Olá meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz no livro de Mateus capítulo dos 6 ao 8 o seguinte. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Por quanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E o que nós mais vemos hoje em dia, meus irmãos, são acontecimentos que antecedem a volta de Cristo. E nesse vídeo, eu trago um forte alerta do pastor Sandro Rocha, aonde ele diz algo que vai acontecer muito em breve. Meus irmãos, eu peço a você que assista esse vídeo até o final, pois esse alerta de Deus é de extrema urgência para todos nós. Mas antes de irmos para o vídeo, eu peço a você que já deixe o seu like para nos apoiar. E também, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e fazer parte dessa família abençoada por Deus. Amém? Então, sem mais delongas, fique agora com esse alerta de Deus através do pastor Sandro Rocha. Ouça só, meus irmãos. O que o Senhor falou para mim essa semana, e está para mim trazer hoje para vocês, hoje, eu estou te trazendo hoje, quero que você preste bem atenção no que eu vou falar para você. Começa então, começa a partir do começo do mês que vem. Falta poucos dias, eu estou falando antes, presta atenção no que eu vou te falar. Deus falou para mim que até agora, nós vimos apenas as coisas pequenas acontecer. Que a partir de agora, nós vamos começar a ver as grandes. Que a partir de agora, nós vamos começar a ver as grandes. Que a terra vai tremer, que Deus vai tocar na terra. Ele usou, até no sábado a gente subiu no monte, e Deus tomou a vida do pastor Fabiano e profetizou lá. Porque eu estava orando a Deus, pedindo uma confirmação do Senhor, para trazer isso para vocês, de coisas que Deus já veio me falar durante a semana. E Deus usou a boca do Fabiano e falou tudo que ele tinha me dito. Então, por isso eu estou te falando, porque eu tive uma confirmação, senão eu não ia falar. Ouvi a mão de Deus descendo sobre a terra, e quando ela chegava, o mar começava a se agitar. Ouviu? O mar. E a terra começava a tremer. Certo, irmão? E o Senhor disse que vai mover a sua mão sobre a terra, porque o povo continua com o seu queixo duro, e Deus vai quebrar o queixo do povo da terra. Meu Deus, é forte. Irmão, se quer acreditar, você acredita, se não quer, você não acredita, é problema seu. Eu só estou aqui cumprindo a minha função, estou te falando, se Deus vai fazer, não vai fazer, esse é outro problema. Que Deus seja verdadeiro e eu mentiroso. Estou te falando o que Deus me falou, me mostrou. Que a partir de que comece o novo mês, do dia 2. Certo? Nós vamos começar a ver coisas na terra. Coisas na terra. Que os teus olhos, se alguém te contasse, você ia duvidar. Então, muitas coisas vão começar a acontecer. Ok? Muita coisa vai começar a acontecer. Principalmente aqui. Principalmente aqui. Certo? Principalmente aqui no Brasil. Ok? Eu tive um sonho essa semana. Que eu estava andando num lugar que tinha muito ferro no chão. Sucata. Tinha muita coisa. E eu olhava um pedaço de ferro pequeno, assim, de um palmo. Que era grosso, um parafuso grande. E eu falava, meu Deus, eu vou levar esse parafuso embora. E as pessoas diziam assim, nossa, pastor, por que você vai levar? Eu dizia assim, porque o ferro vai ficar tão caro. Foi um sonho que eu tive. E a Bíblia diz que quando eu tenho um sonho, eu tenho que contar como um sonho, né? E eu dizia assim, ó. O ferro vai ficar tão caro que isso aqui vai valer ouro. Para bons entendedores, uma palavra. Ok? Para bons entendedores, uma palavra. Então, você, lembre-se bem do que eu estou te falando hoje. Deus não me disse nada específico. Certo? O que é, pastor, o queixo duro? A Bíblia fala no livro de Ezequiel, no capítulo de número 2, do verso 16. O Senhor chama Ezequiel e diz para ele assim, ó. Vai no meio do meu povo e profetiza. Quer eles ouçam, quer eles não ouçam. Saberão que houve um profeta no meio deles. O meu povo é um povo de serviço dura, de duro entendimento. Que não se converte, que não se dobra. Por isso, falo ei, disse o Senhor para Ezequiel. A tua fronte dura como a do diamante. Quando você bater com a fronte deles, que é dura como uma pedra, a deles se quebrará. Vá e falha, Israel. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Assim diz o Senhor. Entendeu? Tem gente que ficou dois anos trancado dentro de casa, irmão. E continua agindo arrogantemente. Tratando o profeta de Deus que profetizou a pandemia como se fosse um lixo. Tratando as igrejas como se fosse um lixo. Abandonaram a igreja, abandonaram Jesus, abandonaram, não quer nem saber, cada um por si, Deus por todos. Deus vai mostrar para você quem ele é. Muita gente vai passar a conhecer Deus. Curte o que eu estou te falando. E vou dizer para você, irmão. Vai ser nível hard. Porque até agora foi de leve o negócio. Deus falou para mim. Até agora, filho, você viu as coisas pequenas. Agora vão começar a chegar as grandes. Deus falou assim para mim. Eu não sei o que é. Não falou para você. Não vou dizer, não vou chutar nada disso. Só estou falando para você aqui. Entendeu? Lembra que o pastor falou que São Paulo ia pegar fogo? Na Gerais e o de Anílio. Então, vai ficando esperto, irmão. Vai ficando esperto. Entendeu? Vai ficando esperto. Certo? Vai ficando esperto. Os ânimos estão se acirrando. Ok? Os ânimos estão se acirrando. Preste atenção. Já falei para você. Deus está dando um monte de sinal. Tem um monte de crente comendo mosca. Tem um monte de crente dormindo. Tem um monte de crente que prefere ficar me criticando. Então, abre os seus olhos. Fica ligeiro. Abre os seus olhos, irmão. Fica ligeiro. Porque a partir do dia 2. Escute o que eu estou falando. A partir do dia 2. Abre a porteira. Meu Deus, a voz. Abre a porteira no mundo espiritual. Ok? Abre a porteira do mundo espiritual.